Neste vídeo vamos iniciar o nosso estudo sobre Bitcoin. Com motivação, faço uma pergunta. Como nós podemos transferir dinheiro? Até algum tempo, para transferir dinheiro, sobretudo para o exterior, nós tínhamos que confiar em instituições bancárias, ou então instituições como a Western Union, e por fim, posteriormente, surgiram algumas soluções digitais, como o PayPal e o Vemo, entre outros. E o que essas opções têm em comum? Elas são instituições intermediárias de confiança, onde justamente ela vai ter como papel em intermediar o processamento do pagamento digital. Porém, não há almoço de graça. Quanto tempo demora e quanto, em termos de taxa, é cobrado pelo serviço? Dessa forma, nós confiávamos, até um determinado tempo, exclusivamente em algumas instituições financeiras, too big to fail. E essas instituições, elas vão servir, na verdade, como entidades intermediadoras de confiança para processar os pagamentos eletrônicos. O que acontece se os pagamentos online pudessem ser comitados, processados, sem passar por meio de uma instituição financeira? E esse sonho se tornou realidade, com o surgimento do blockchain. Nessa figura, na parte superior, era o cenário anterior, antigo, onde justamente Alice e Bob, para transferir uma determinada quantia um para o outro, deveria confiar em um banco, em um intermediador de confiança. Agora, com o blockchain, como nós vamos ver, o processo pode ser realizado sem a necessidade de um intermediador. E o que é, então, um blockchain? O blockchain, ele vai ser um ledger, um livro de caixa, um livro de registro de transações financeiras. Mas esse registro, ele vai ser aberto. Isso quer dizer que qualquer pessoa, qualquer usuário, pode ter acesso àquele registro de transações e ele vai ser distribuído. Então, ele vai ser um objeto de estudo do nosso curso de sistemas distribuídos. E justamente o principal benefício que o blockchain vai nos fornecer é justamente a remoção da necessidade de uma entidade intermediadora de confiança. E o blockchain, ele vai ser construído sobre três pilares de sistemas distribuídos. O primeiro deles é redes peer-to-peer, onde nós vamos ter reaplicação e poder de processamento. O segundo pilar, assinatura digital, que vai prover autenticidade quanto às transações realizadas. E o terceiro, consenso distribuído, onde justamente os ledgers, os livros caixa distribuídos, eles vão ter que ter cópias idênticas. Muito obrigado!